Olá garotos, hoje eu vim aqui, interno, porque nós vamos apresentar um jornal, tá? E esse jornal ele vai, é, e eu vou ter como companheiro do meu robô. Nós vamos aprender pra ele fazer esse robô fantoche. Olha que legal, ó. Então vamos lá, saiu o vídeo. Vamos lá pros materiais, tá? Tá? Caixa de leite principal, fitas, tá? Colas, lembrando que tem cola quente, então, é, pedir ajuda pra um adulto. Se você não tiver cola quente, você pode usar outra cola normal, tá? Tudo que eu tô mostrando aqui, às vezes tem coisa que você vai fazer, mas a gente não usou no vídeo, porque substituiu um pelo outro, tá? Então eu tô mostrando o que dá pra ser usado. Canetinhas, lápis de cor, o que você achar pra decorar. E o papel de presente, de ovo da Páscoa. Se tiver esses metálicos é melhor ainda, tá? Vai ficar mais original pro nosso fantoche de robô, ok? Então vamos lá começar. Primeiro, deixa eu afastar essas coisas aqui pra dar espaço. Então a primeira coisa que eu tô fazendo, eu vou medir a minha caixa de leite. 5 centímetros, tô não enxergando direito. Ah, aqui. Medir, ela deu 20 centímetros e meio. Metade de 20 centímetros e meio vai dar 10 e alguma coisa, né? 10.2. Então eu vou fazer um risco na metade aqui, ó. Marcar direitinho, tá? Pra não ficar torto, eu vou marcar desse lado aqui também. 10. Opa. Minha aqui direitinho. 10.2, sim. E agora, eu vou fazer a marcação geral. Aqui. Riscando aqui. Isso aqui vai ajudar muito, tá? Porque o tio já tentou fazer sem a marcação, não ficou muito legal. Então, pra cá também. Tá marcado? Tá marcado. Então agora, eu vou cortar em cima dessa linha, ok? Não é muito fácil cortar, não. Se eu sou um adulto e puder ajudar, o estilete é melhor, tá? Eu vou tentar ficar precisando. Opa, quase que eu derrubei até a câmera. Então vamos lá. Aqui. Eu corto aqui. Não se preocupe se vai ficar um pouquinho a caixa na hora de encapar, a gente esparça. O meu também, mesmo aqui, ó. Tem uma leve coisada. Só até aqui, ok? Ó. Ela vai fazer essa abertura. Se vocês repararem, não ficou tão retinho. Mesmo marcando, não ficou tão retinho. Por causa dessa diferença de cabeça aqui, tá? Não tem problema, não. Então vamos lá continuar. Agora, eu vou encapar o meu robô. Então agora, eu vou encapar o meu robô, tá? O jeito mais simples de encapar isso aqui é o seguinte. Coloca como se ela estivesse fechada, tá? E aí eu vou recortar o meu papel um espaço bem maior que a caixa, porque a hora que eu for abrir não vai me dar problema. Deixa eu começar pelas beiradinhas aqui, que a gente aproveita melhor o papel, né? Aqui. E vou fazer um corte mais ou menos. Mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu medir. Acho que tá. Tá mais ou menos aqui assim. Pra não ter problema de faltar. Se faltar, não tem problema também não, tá? A gente faz a emenda. Nada nesse mundo tá perdido. Ok? E agora, eu vou dividir esse papel no meio, porque eu vou encapar as duas partes separadas. Tá? Eu tentei encapar as duas juntas e depois recortar. Não deu muito certo. Então vamos para as partes separadas. Tá? Agora eu vou encapar uma parte por vez. Ai, assim, ai, assim. Deixa eu coisar aqui. Ó. Tá? Eu vou encapar um lado pra vocês verem. E aí eu vou voltar depois com o vídeo com todo ele encapado. Porque senão o vídeo vai demorar muito tempo. Opa, tô encapando do lado da vez. Eu quero o lado metálico pra fora, então... Eu coloco esse daqui. Assim. Ok. Melhor é ficar um pontinho aqui, tá? Eu tô comendo meio tortinho aqui, mas eu faço mal. Eu gosto de fazer um pra vocês verem. Que às vezes pode dar algum tipo de erro e a gente consegue consertar, tá? Eu vou tirar essa pontinha aqui, que tá um pouquinho maior. Assim. Beleza? Dobro pra cá. Ok. 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 Isso aqui, vou dobrar aqui para dar um acabamento legal. Ok, então um lado está encapado, eu volto com os dois encapados já, vamos lá, terminei de encapar, o meu tinha ficado uma falinha aqui entre esses aqui, então resolvi colocar no papel rosa para tampar esse buraco, porque o rosa era para ser vermelho, mas como eu não tem vermelho, vai o rosa, porque é para representar como se fosse o fundo da garganta do meu fantoche, então agora eu vou fazer meus olhos do meu robô fantoche, então eu posso usar tampinhas, eu posso usar botões, parafusos, o que vocês quiserem, mas eu preferi fazer com papel, eu cortei dois círculos de papel, opa, está fora da câmera, eu cortei dois círculos de papel, agora aqui eu tenho cuidado, porque não dá para ver muito bem, e eu vou colar com cola, mas eu posso também passar uma fita, posso usar o que for, o que eu tiver em mãos, tá? se eu não tenho, não quer dizer que eu não consigo fazer, lembra que eu sempre disse na sala que o mais importante é a criatividade, então vamos usar a criatividade, se você tiver um papel que seja colorido bem, se você não tiver você pode usar um branco e pintar, tá? aqui vai ser aquela parte branca dos olhos, e aí eu vou vir com o miolo do meu olho, pode ser um colorido qualquer, e agora aqui eu vou colocar a parte colorida dos meus olhos, ou eu posso colocar um preto também, não tem problema não, aqui, e aqui, tá? se vocês quiserem colocar o nariz, pode colocar, tá? mas eu vou deixar o meu nariz, porque o robô não tem nariz, na verdade, até esses olhos aqui eles ficam um pouco confusos, como se fosse um bichinho, então pode usar também se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, é, duas porquinhas, tá? e agora tá praticamente pronto já, ok? o que mais que eu posso fazer aqui, ó? ai eu posso colocar também, anteninhas igual eu coloquei no outro, né? usando clipes de papel, ok? essa parte que eu vou deixar pra acreditar de vocês, beleza? gostaram? então até o próximo vídeo, fui! fui também! então vamos lá, ó, terminei de encapar, o meu tinha ficado uma falinha aqui entre esses aqui, então eu resolvi colocar no papel rosa, pra tampar esse buraco, porque o rosa? era pra ser vermelho, mas como eu não tenho vermelho, vai o rosa, porque é pra representar como se fosse o fundo da garganta do meu Pantoche, tá? ó, né? então agora eu vou fazer o que? vou fazer meus olhos, meu robô Pantoche, tá? então, é, eu posso usar tampinhas, tá? eu posso usar, é, botões, parafusos, o que vocês quiserem mas eu preferi fazer com papel, ó eu cortei dois círculos de papel opa, tá fora da câmera eu cortei dois círculos de papel agora aqui eu tenho que tomar cuidado, porque não dá pra ver muito bem, tá? e eu vou fazer o que? vou colar com cola mas eu posso também passar uma fita posso usar o que for que eu tiver em mãos, tá? se eu não tenho, não quer dizer que eu não consigo fazer lembra que eu sempre disse na sala que o mais importante é a criatividade então, vamos usar a criatividade então, vamos usar a criatividade se você tiver um papel que seja colorido e bem se você não tivesse, pode usar um branco e pintar tá? aqui vai ser aquela parte branca dos olhos e aí eu vou vir com o miolo do meu olho pode ser um colorido qualquer coloquei, tá vendo? e agora aqui eu vou colocar a parte que coloriza dos meus olhos eu posso colocar um preto também, não tem problema não aqui, e aqui se vocês quiserem colocar um nariz também pode colocar mas eu vou deixar o meu sem nariz porque o robô não tem nariz na verdade até esses olhos aqui ele fica um pouco confuso como se fosse um bichinho então pode mudar também se quiser se quiser uma tampinha para duas porquinhas e agora tá praticamente pronto já o que mais que eu posso fazer aqui ó oi, ai, ai eu sou o robô eu quero comer para-boa eu tô com fome aí eu posso colocar também anteninhas igual que eu coloquei no outro né usando clipes de papel ok? essa parte que eu vou deixar para acreditar de vocês beleza? gostaram? então até o próximo vídeo bom dia hoje estamos aqui com o jornal Robotical com a presença de Tio Johnny Bonner e robô robonata Vasconcelos vamos para as primeiras notícias o que mais temíamos aconteceu e o coronavírus chegou ao reino encantado dos desenhos alguns dizem que ele entrou ele entrou com algum viajante através do armário de Nárnia outros dizem que ele pode ter sido disseminado depois que a madrasta Má comprou uma maçã nas feiras livres do mundo real e não a higienizou direito o fato é que o Atim já foi expulso do meio dos anões com suspeita de Noronha vírus a Branca de Neve começou desculpa a Branca de Neve comeu uma maçã de origem duvidosa e caiu em sono profundo mas o príncipe não quis beijá-la com medo de se contaminar a Bela já está uma fera com seu marido pois o mesmo não quer sair de casa para trabalhar com medo do vírus Cinderela vendeu seus sapatinhos de cristais para comprar álcool gel e máscara pois todos sabemos que está na hora da morte depois de centenas de anos sem lavar seus cabelos Rapunzel resolveu lavá-las mas como não conseguiu secar pediu ajuda ao lobo mau para soprar seus cabelos o assunto foi tão forte que a derrubou da torre fazendo com que ela despencasse de uma altura de 13 andares mas graças a Deus e a fada madrinha ela escapou com vida quebrando apenas dois dentes Bob Esponja não sabe como fazer para lavar suas mãos no fundo do mar pois sempre que ele coloca sabão na palma das suas mãos a água já lava antes que ele pudesse esfregá-las Flancton já foi contaminado pelo vírus mas ao invés de ficar doente ele explodiu porque o vírus era maior que ele Cebolinha é outro já está ficando louco em suas próprias palavras ele disse não aguento mais de vontade de brincar na lua mas nem tudo são males depois de dezenas de anos sem tomar banho o cascão resolveu se higienizar para evitar a contaminação os três porquinhos são outros continuam morando juntos mas em quartos separados o saci comprou uma máscara vermelha para se proteger e foi confundido com o ninja ao passear pela floresta encantada a mula sem cabeça bem que tentou usar uma máscara mas conseguiu queimá-la com seu hálito fumigante o único que se sente livre da contaminação é o Corrupira pois ele conseguiu encanar o vírus com suas pegadas ao contrário dizem que o vírus já está a quase mil quilômetros de distância dele o rei de tão tão distante já pensa em distribuir rodas de fiar enfeitiçada pela malévola para todas as famílias do reino com esperança que todos espetem seus dedos e durmam por pelo menos cem anos obedecendo assim a quarentena mas o que já se sabe é que a fada madrinha está criando um remédio capaz de curar os doentes mas ainda está em fase de teste é... sabendo que cem dos seus 101 dálmatas já conseguiram recuperar da tal com a tal porção mágica e fica aqui o nosso jornal Robotical é um prazer estar com vocês volte sempre bom gente como vocês conseguiram perceber eu dei uma incrementada no meu robô robô nata vasconcelos olha, coloquei cabelo por ser um robô menina ok? e fiz lábios nele ok? então quero ver o de vocês criatividade e até o próximo vídeo e... fui! tchau 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 tchau